E um novo programa para garantir melhorias no transporte público. O Ministério do Desenvolvimento Regional lança daqui a pouco o programa Retrem, uma linha de financiamento para os setores público e privado comprarem novas frotas metroferroviárias. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Pois é, Mara. O Retrem é uma linha de crédito dedicada exclusivamente aos trens e metrôs urbanos. No total, o governo federal vai disponibilizar cerca de R$ 1 bilhão por ano para a renovação da frota nas principais regiões metropolitanas brasileiras, com o objetivo de melhorar a prestação de serviço para os usuários de trens metropolitanos. No total, cerca de 11 milhões de pessoas utilizam esse meio de transporte todos os dias no Brasil. Os recursos virão principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O Retrem será anunciado daqui a pouco pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em uma reunião aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de onde falamos neste momento. A expectativa da Apifera, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, é a de que o Retrem impulsione este setor, gerando desenvolvimento econômico e, principalmente, emprego, já que esta se trata de uma linha de crédito dedicada exclusivamente aos produtos desenvolvidos e fabricados pela indústria brasileira. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você.